Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo porque eu amo lançamento. Vocês aí gostam de lançamento? Então a gente está trazendo muito lançamento para vocês. Tem muitos lançamentos aí gente, tem todos da linha Intense, que inclusive agora eu vim trazer para vocês. O último que é o Intense Boom. Gente, gente, que fragrância é essa, hein? Olha só que frasquinho mais lindo, de 50 ml. Não é lindo, gente? Ideal, tá? Para você levar na sua bolsa, para você reaplicar durante o dia. Isso mesmo, gente, essa linha veio com essa proposta desse frasquinho aqui, tá? Que dá para você carregar na bolsa tranquilamente. Gente, achei lindinho, não é verdade? Bora, vou rir, faz essa maravilha? Delicinha demais, gente. Essa saída faz boom! Isso mesmo, essa saída faz um boom maravilhoso, gente. Nossa, delícia, florental, frutal, gente. Olha só, tem o limão bem evidente, tá? O limãozinho aqui na saída, gente. Que explosão gostosa, que boom gostoso que faz essa fragrância. Gente, bergamota, pimenta rosa, uma saída muito gostosa, tá? Muito, muito gostosa. Tem o abacaxi. Eu adoro esses acordes, gente, de frutas, sabe? E tem também, gente, acordes de frutas vermelhas, tá? Olha só, as frutas vermelhas é o que predomina nessa fragrância. O que se destaca na fragrância? As frutas vermelhas. Se você gosta de fragrância, gente, com esses acordes de frutas vermelhas, com certeza você vai amar. Eu gosto de falar isso, né? Porque às vezes você já tem aquela, né? Tipo assim, aquela... Gente, aquela caidinha, né? Por frutas vermelhas. Se você já tem alguma fragrância que tem frutas vermelhas e você gosta, com certeza você vai gostar dessa aqui. Porque as frutas vermelhas, elas são bem predominantes, tá? Elas vêm arrasando nessa saída maravilhosa, gente. Saída é bem maravilhosa. E eu sinto, tipo, quando ele vai secando, tá? Não agora necessária, porque agora predomina limão, abacaxi, bergamota, tá? Então, são todas essas frutas, assim, maravilhosas, com essas frutas vermelhas. Porém, gente, na secagem, essas frutas vermelhas vão ficando mais evidentes, tá? É assim. Ela se comporta, assim, pelo menos na minha pele, tá? A gente comportou dessa maneira. Eu sempre falo pra vocês, depende de pele pra pele, até mesmo a evolução da fragrância, né? Não é só projeção e fixação. Até mesmo a evolução depende de cada pele. Então, na minha pele, a evolução foi o seguinte. Predomina bastante. Esse abacaxi, esse limão, essa bergamota, a pimenta rosa também apareceu. Sente tudo, gente. Uma maravilha. Uma delícia essa saída, tá? E depois, gente, o que ficou mesmo predominando, tá? Quando teve a secagem, né? Ficou bem gostoso. Foram as frutas vermelhas. Um arzinho mais licoroso das frutas vermelhas, tá? Aquele ar mais licoroso. Gostei muito, muito, muito dessa fragrância, gente. Essa daqui, tá? Ela é também super versátil como as outras. É assim, só que eu acho que ela tem um quê a mais. Sabe assim, um tchan a mais? Eu acho, gente. Eu achei que essa aqui tem um quesinho a mais, assim. Achei ela um pouquinho mais adocicada. Achei até um pouquinho mais noturna do que as outras, tá? Não que ela seja aquela fragrância noturna que projeta e fixa. Não é isso, gente. Eu tô dizendo que dá mais certo, sabe? Que combina mais, assim, com as tardes, com as noites também, tá? Gostei muito pra você sair, sabe? Ai, gente, que delícia, não é? Sair a noitinha, tardinha. Eu acho muito gostoso. Essa fragrância, ela super combina, assim, com essas saídas legais, assim, sabe, gente? Pra sair com os amigos, pra sair com o amor, tá? Mas leve na bolsa. Se você quer sentir esse boom, tá? Que ela dá essa explosão de início. Leve na bolsa e reaplica, gente. Porque essa saída é muito, 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 muito delicinha. É muito delicinha, gente, tá? Mas a proposta é essa mesmo, é você reaplicar, né, gente? É uma fragrância que na secagem, ela fica bem discreta também, tá? Vai sentir quem está à sua volta, quem está pertinho, tá? Você vai ficar com a pele perfumada. Não é fragrância de projetar nem fixar horrores. Como as outras que eu já mostrei dessa linha intensa, gente. Todas três tem vídeo aí no canal, tá? E elas são fragrâncias que são mais contidas, tá? É tipo, gente, nada formal, como se fosse uma fragrância pra você usar de camiseta branca e calça jeans. Isso mesmo, camiseta branca e calça jeans. Sabe aquele look, assim, bem casual, gente? Que você usa pra ir todos os lugares, que você se sente confortável? Então, essas fragrâncias, elas vêm nessa proposta de você ficar confortável, sabe? De você ficar com a fragrância, assim, que te envelopa, né? Que não fica agredindo, que não fica explodindo, que não fica... É só mesmo essa saída explosiva, porque a saída é explosiva, sim, gente. A saída é maravilhosa. Eu amei essa saída, tá? Nossa, muito, muito gostoso, gente. Ainda tem o jasmin, tem as rosas, tá? É uma fragrância leg pra cima, tá, gente? Como as outras também, que eu disse pra vocês, né? Então, assim, tem a rosa, tem o jasmin, tem o sândalo, que é uma madeira, gente. É aconchegante, tá? Que não é amadeirada, que você vai sentir aquela fragrância amadeirada. Não, 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 nada a ver, tá? Não é fragrância amadeirada. Tem notas adocicadas. Você sente um docinho gostoso, gente? Inclusive, desse licorzinho que eu disse pra vocês aí, das frutas vermelhas, sabe? Eu senti, assim, um lado um pouquinho licoroso quando fica na secagem, tá? Na saída eu não senti esse licorzinho, não. Mas na secagem eu senti. Também, gente, a fixação foi por volta de três a quatro horas, tá? Na minha pele, precisei reaplicar. De todas as três, gente, né? Agora, como é o último, vou falar pra vocês que de todas as três foi a que fixou mais, sabe? Assim, nas quatro horas eu ainda tava sentindo que era legal, tá? Porque as outras, nas quatro horas, já estavam mesmo, assim, gente, indo embora mesmo, tá? Precisava reaplicar. Essa aqui ficou um tempinho mais, tá, gente? Mas lembrando sempre que depende muito de pele pra pele, depende do dia, depende de vários fatores, né? A projeção, a fixação e também a evolução da fragrância, tá? Se você já tem o Intense Boom, contem pra mim essa maravilhinha aqui, gente, esse vermelhinho maravilhoso, tá? Conte aí pra mim se você já tem, estão esperando chegar, quais vocês compraram dos três, se compraram algum, tá bom? Conta tudo aí pra mim. Não se esqueça do like e se inscrever no canal. Beijo!